O Ministério da Educação descredenciou duas universidades do Rio de Janeiro, a Gama Filho e o Centro Universitário da Cidade. Os motivos foram baixa qualidade acadêmica, crise financeira e a falta de um plano de ação para superar o problema. Em até cinco dias úteis, vai ser divulgado um edital convocando as instituições de educação superior do Rio de Janeiro que têm o interesse e condições para receber os alunos matriculados nessas universidades. Mais informações pelo telefone 0800 616161.